Salve, salve nosso Santista, preste cima Santos na voz, já vai deixando o like de vocês aí embaixo, compartilhe com toda a torcida do Peixão e se você estiver chegando agora se inscreva aí e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Pós-jogo na área para falar de Palmeiras 3 e Santos 2 pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, um jogo que era importante para nós a vitória para nos manter firme na briga pela vaga que o Guarani tinha perdido ontem, o Santos se vencesse hoje, o Santos ia ficar na briga pela vaga na próxima fase do Paulista com a derrota o Santos está eliminado de qualquer situação aí de classificação para a próxima fase o Santos não alcança mais o Guarani, o Santos tem apenas mais um jogo contra o São Bento no domingo na Vila Belmiro e é uma situação muito crítica porque o São Bento está com 9 pontos, falando agora de classificação geral o São Bento está com 9 pontos e o Santos está com 10, o São Bento é o primeiro time do Z2 porque cai 2 no Campeonato Paulista e o... acho que é o... não sei se é o Santo André que está embaixo, está com 8, sei lá e assim... ah não, o Santo André ganhou já ultrapassou, o Santos está com 10 enfim, o Santos está numa situação muito crítica, ah não, acho que o São Caetano que está em último que já caiu o Santos está numa situação muito crítica, tem que ganhar o jogo domingo para poder se livrar de qualquer risco de rebaixamento o... depois eu vou falar aqui o porquê do Santos está passando por essa situação aí nesse momento vamos falar um pouquinho do jogo aqui o Santos até que jogou bem nos dois tempos no segundo tempo depois... ali depois dos 30 minutos, se eu não me engano o Santos deu uma caída de rendimento porque é natural o Santos veio com todos os titulares pensando em vitória e o Palmeiras veio com um time alternativo e foi um jogo muito interessante lá e cá, foi um jogo corrido com as duas equipes querendo a vitória um para se manter na briga os dois para se manter na briga pela classificação e... era só a vitória interessa infelizmente ela foi para o lado do Palmeiras e assim, o Santos fez uma partida muito boa no meu ver se o Santos faz... joga dessa maneira todos os jogos do campeonato da fase classificatória do campeonato acho que a gente já está numa situação um pouquinho melhor o Santos cansou mesmo, realmente depois dos 30 minutos do segundo tempo o Santos cansou um pouco e foi mais na raça, no coração tentando fazer alguma coisa até que os gols que a gente tomou foram ambas de falhas de marcação os dois primeiros o primeiro gol deles o cara... o Vinha lá apareceu sozinho e o segundo o William Bigode na cobrança de escanteio estava sozinho também lá na área na primeira trava e fez o gol e o terceiro gol também, a bola passou a linha a área todinha na frente do goleiro ali e o cara do Palmeiras na segunda trava sozinho também para fazer o gol só para empurrar para o gol a bola, cruzamento rasteiro enfim... o Santos até que se comportou bem no meu ver no clássico é... claro, um time titular já acostumado a jogar contra um time que reserva era o Palmeiras, mas era um time reserva um time alternativo que não joga junto todo jogo todos os jogos enfim... como eu falo treino, treino e jogo é jogo então o time do Santos era natural que tivesse mais volume de jogo porque é um time que já se conhece já vem jogando junto já desde o começo da temporada o Santos é... precisando vencer no final de semana agora os jogos que a gente deixou de jogar os jogos que foram poupados os jogos que os jogadores não fizeram corpo mole isso conta muito isso conta muito para a gente estar nessa situação como a de hoje entendeu? isso conta muito isso... é... conta, pesa claro que tipo o Ariel que já foi embora que não está mais aqui é... ele tem sua parcela de culpa tem sua parcela de culpa mas ele não tipo... não carrega isso sozinho os jogadores carregam por partes maiores porque o Ariel Roland ele passa a tática dele e os jogadores tem que fazer tem que jogar entendeu? e não fizeram isso então assim é uma série de fatores que se colocou o Santos nessa situação infelizmente infelizmente a gente tem que ganhar para a gente não passar o maior vexame da nossa história que é cair no campeonato bolista a gente já está dando o maior vexame na nossa história que é brigar para não cair no campeonato paulista agora a gente tem que é... ganhar no domingo para a gente não aumentar essa vergonha que seria uma das maiores vergonhas da história do Santos que é cair no campeonato paulista isso foi mais um vídeo no canal espero que vocês tenham gostado vai ser dia sexta e sábado agonizante para o torcedor santista para chegar até domingo aí para ver o que vai acontecer valeu tamo junto na ação e até a próxima